Sejam todos muito bem vindos a Back to Dinosaur Island Isto é uma Tech Demo para Oculus Rift Está disponível no Steam É gratuito E se fosse a vocês, já dava uma vista de olhos Altamente recomendável Infelizmente não tenho aqui uns Oculus Rift comigo Não tenho aqui nenhum bar disponível Portanto, tem que ficar estático Mas, mesmo assim, é que vai ser uma coisa Está brutal Fiquem para ver Está brutal, o som da libelinha está espetacular Apenas só não me podia mexer Foi-se embora O que é que vem a seguir? Isto é feito com o Cry... E que é que me cresces?! Hahaha Isto é feito com o CryEngine Eita, espetacular Ok? Basou, o que é que vem a seguir? Isto é um som... Muito conhecido Ai o pequenino a fugir Foge Ok, com o óculos Neste momento eu estava-me aqui a borrar tudo Está a borrar o talpa Na vida real Eu não estava aqui para de olhar É um tiranossar Oh shit Olha, aixi Lindo, lindo Isto com o óculos rift, ai é como carasso Está fabuloso Calma rapaz Isto são os ovos O gajo está a proteger os ovos Ai o carasso São dois Vai 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 passear com o menino vai Ai, estás a brincar Brutal Vou nascer Os tiranossauros Vão nascer Brutal Ops Ops Ok, isto é gratuito No steam E é uma tech dm para oculos rift Acho que está espetacular Acho que está espetacular De qualquer modo Se por acaso tiverem um par Aí disponível Nem que seja o Development Kit 2 Vocês podem experimentar isto Está muito louco Está muito bom aliás E eu até recomendava isto E eu até recomendava isto E pá, não é por nada Mas vou ver Jurassic Park Tenham os filmes ali em baixo Obrigado por vending um like Subscrevam E voltamos no próximo vídeo Com as versões Com as versões Com as versões E é umah Transcrição e Legendas Pedro Negri